É, vamos Encontrei essa toca onde o coelho fez Aqui tem uma toca de coelho Aqui tem um ninho de coelho Vamos ver como é que tá os filhotes O tamanho O que está tirando Vamos ver o tamanho que tá esses filhotes Pra você ver como é que é a toca de coelho O tinto deles eles escondem Pra mim, o pregador Pega os filhotinhos deles O tinto, né Abaixo da grama Quase que eu não vejo Olha, você já viu que ia sair o espelhinho Ele já deu, já Sentiu Eu aí, ó Onde a coelho fez a toca E ele já tá um pouquinho grandinho Olha o pelinho ali, ó Ele já tá um pouquinho grandinho Porque eles já tão vindo, ó Na boquinha da toca pra mamar, ó Pensando que é a mãe Deve ter vários, né Acho que eu não vou mexer muito Mas tá aí a toca que eu descobri Que ela fez Deixa eu ver Se eu não sei pegar Deve ter vários, ó Aí eu peguei um Pra ver que não é fake news Tem uma toca aí mesmo Vou deixar eles Eu não vou pegar muito, não Pra não agitar muito eles A intenção era só mostrar a toca Ó, e eles tá vindo Pensando que é ela, ó Pra mamar, ó E já correu de novo Vou tampar pra não Atrapalhar o serviço dela Quando eles tiverem maiorzinho Eu mostro aqui Tampei Aí eles correm lá pro fundo Como é que pode, né E os bichos não morrem Sem oxigênio, né Fica assim, ó Fica bem tampadinho Assim, ó É um negócio bem feito mesmo Tá aí onde ela fez a toca aí Tchau